Mano, que sacanagem isso aqui, velho. O cara tem tremendeira na mão, já era. Bom, pessoal, continuando aqui então, a gente tava no caminho lateral da estrada da iniquidade aqui. Aqui tem um ponto de graça. Aí tem essa árvore aqui pra baixo. Ó, inclusive parece que tem... Que tem aqui um... Uma... Esqueci o nome daquelas coisas. Aqui tem um NPC, aqui tem uma árvore e acho que vale a pena a gente vir aqui pra baixo agora, ó. Vamos primeiro dar uma olhada aqui nessa região aqui. Um monte de lesma pra todo lado. Algodão macio. Eu sou brasileiro, eu não desisto. Ó, tem mais coisa aqui. Vai ter coisa, eu vou achar. Eita, aqui tem um monte de cara, velho. Achei. Achei. O que teremos aqui? Fúria de ouro. Uma cinza de guerra. Vou morrer aqui, velho. Puta que pariu. Eu esqueço que esse atributo, se ele chega no máximo, você morre, velho. 93 mil almas. Ó. Borboleta Nascente, Lírio de Miquela. Vamos ver onde isso dá. Um lugar esquisito aqui. Esquisito pra caramba. Ó, que doideira. O foda é você querer olhar o mapa e não poder. Monte Gelmir. Ixi. Vamos ver que lugar é esse. Ih, rapaz, ó. Aqui já é um outro lugar, ó. Então, aqui não é Platô Atlas, será? Aqui já é um lugar diferente, aparentemente. Tá. Eu ainda não vou ali, não. Eu quero ir nesse lugar aqui antes, ó. Vamos aqui nesse lugar. Vamos seguir aqui essa rota que eu coloquei. Torre de Perilhante de Miragem. Oxi. Oxi. Torre de Perilhante de Miragem. Não faço a menor ideia de como liberar essa torre. Bom, pessoal, a gente achou essa torre de Perilhante de Miragem, só que ela é invisível. Depois eu trago um vídeo à parte pra vocês, mostrando como que a gente libera ela. Agora eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Partindo da Floresta da Abundância. Que vem pra cá, ó. Pra encher nesse lugar esquisito aqui, parece uma igreja. Ó. Parece ser uma igreja, hein? Será que vamos ganhar mais uma... Lágrima ou semente sagrada? Segunda igreja de Marika. Eita. Lágrima sagrada. O cara usa sangue, hein? Ou é podridão? Dano de podridão. Ah, moleque. Será que ele me dropa essa espada? Não? Ah, você tá de sacanagem. Eu achei que ele ia me dropar essa espada dele. Ah, sem graça. Bom, pegamos mais uma lágrima. Já compensou. Compensou demais. Segunda igreja de Marika. Mais uma lágrima sagrada. Bom, pessoal. O que eu vou fazer agora é explorar essa estrada aqui, ó. Que a gente não explorou. Tem uma ruína no caminho. E no final tem essa coisa estranha aqui. E tem, parece, uma igreja também. Então vamos seguir. Vou colocar uns pontinhos aqui. Pra gente acompanhar mais fácil. A gente seguiu a estrada toda aqui. Basicamente aqui nesse lugar tem um NPC que eu não quis falar com ele. Que eu vou deixar pra fazer um vídeo à parte. E aqui a gente chegou no caminho da lateral do forte. Vou colocar aqui um caminho só pra gente investigar o que é aquele lugar ali. Ó, tem uma estátua sinistra ali. Olha que doideira. Tem umas paradas meio invisível aqui, velho. Tá vendo umas torres invisíveis? Que isso, mano? Ixi, ferro. GG. Inimigo derrubado. O que ele vai me dar? Facas negras. Tá aí. Um inimigo aqui que me deu facas negras fica aqui nesse lugar esquisito que tem uma estátua. Uma estátua meio que... Misteriosa, eu diria. Agora a gente vai ali naquela... Nesse outro lugar que parece ser mais uma igreja. Talvez a gente ganhe mais uma semente ali. Não era nem boss, é um... NPC brabo. Brabinho, né? Porque eu já tô forte pra caramba pra essa área aqui. Olha o tanto de ovelha dourada. Ó, parece que temos uma igreja mesmo aqui. Tem um cavaleiro dourado ali. Igreja do invocador da tempestade. Eita, mais uma lágrima sagrada. Seta do grande relâmpago. Vamos tancar esse cara aqui. Vamos tancar esse cara aqui. GG. É isso. Então tá aí a localização de mais uma lágrima sagrada. Igreja do invocador da tempestade. Olha só, pessoal. Estamos aqui perto dessa térmora e aqui tem um inimigo gordão esquisito pra caramba ali. Vamos colar e vamos ver o que que é isso aqui, mano. Mata essa... Ó. Ah, meu Deus. Esse dano cinza é perigoso, galera. Porque se ele encher a barra máxima, você morre. O que que esse cara dropou? Cutelo de agouro. Só isso. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Lágrima rachada ramosa. Aqui, falta uma opção. Você clica... Ó, lágrima de cristal de carmesim. Vamos dar uma olhada aqui nessa lágrima aqui, velho. Lágrima ramosa. Quando misturado com o elixir... Combinação restante impede que as runas do usuário sejam perdidas com a morte. Ó, que interessante. E a outra é alguma coisa de carmesim, né? É essa aqui, né? Tem duas de carmesim, é isso? Qual que é a diferença uma da outra? Estou na metade dos pontos de vida total e quando misturado com o elixir. Estou na metade dos pontos de vida total... Ué, que doideira, velho. Uma é cópia da outra, eu não sei por que isso. Aumenta temporariamente os pontos de vida quando misturado com o elixir. Tá aí, a alcoolização desse negócio. Bom, pessoal, a gente foi ali naquela térmora e pegou aquelas lágrimas carmesim lá. Agora eu vou... Estou vindo aqui embaixo, ó. Tem um lugar esquisito aqui. Eu vou passar aqui debaixo dessa ponte só pra ver o que tem ali. Tem um urso aqui, tem uma estátua... Olha só, será que eu consigo fazer esse urso quebrar? Quebrar aqui essa estátua? Vem cá, ursão. Quebra aqui, quebra aqui. Quebra aí, mano. Não é assim. Vamos, meu filho. Ajuda aí. Ah, você está de zoa. Ué, se não é assim, como é que eu vou quebrar isso aqui? Bom, não é, né? Não rolou, velho. Ó. Tem um lugar sinistro aqui, galera. Tem um lugar sinistro aqui. Vamos ver que lugar é esse. Que lugar é esse? Vamos descobrir pelo nome agora. Túmulo do herói de... Aoriza. Aoriza. Rapaz. Túmulo do herói de Aoriza. Parece um lugar promissor. Vamos usar uma chave de pedra aqui. Epitáfio dourado. Opa. Malditas lagartixas, velho. É no Monster Hunter e nos outros jogos me perseguindo. Eu vou precisar matar elas. Ai, mano. Vou morrer, velho. Bichas malditas, mano. Sai de mim. Sai de mim e morri. Morri, morri. Quase, mano. Bom, vamos dar uma olhada aqui naquele equipamento que a gente pegou. Espada, não sei o que, da Orita. Que espada é aquela? É foda você ter que ficar procurando, mano. Um item que você acabou de pegar, velho. Isso é foda, velho. Cadê a bendita da espada, mano? Essa aqui, ó. Epitáfio dourado. Ela é uma arma reta. Ela é baseada em fé. Basicamente, escala com força, destreza e fé. Pede 12 de força e 14 de fé. Vamos descansar aqui. Acho que eu vou guardar minhas armas no baú, cara. Para facilitar quando eu achar novos equipamentos. Rapaz! Opa! Ah, não, mano. De novo. Isso não, mano. Ai! Tô vivo, mano. Tô vivo. Tô vivo. Tudo calculado. Tudo calculado. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, não dá tempo não, mano. Como é que eu vou fazer aqui, velho? Tem como ficar invisível? Vamos ver se dá para cair aqui. Ahá! Ah, de novo não, velho. Sai! Larga do meu pé, mano. Essas lagartixas... É pior que bosse. Ah, velho. Tá infestado de lagartixas. Olha isso, mano. E agora? Cadê a saída? Cadê a saída desse lugar? Velho do céu. Tem parede falsa aqui, será? Meu Deus, tem dez lagartixas, velho. Abre essa porta, mano. Olha aqui, uma porta aqui, galera. Meu Deus. Lagartixas infinitas, velho. Opa, tem um item aqui. Ah! Tinha, né? Ai, ai. Não sei, mano. Morri. Ah! Filho do mamãe! Morre. Corre daqui, mano. Corre daqui, corre daqui. Corre. Corre, mano. Pra onde eu fui. Uh! Pulei. Ah! Daqui eu... Uh, moleque. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vai, meu filho. Caia. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Mano, que sacanagem isso aqui, velho. Calma, calma. 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 Só falta eu morrer nessas lagartixas aqui, já pensou, velho? Cara, a vontade que dá é de descer ali, velho. Mas a coragem me falta. Ah, tem um pão de graça aqui. Vou pedir, velho. Morram. Queria um ponto de graça dentro da dungeon, mano. Porque ali, naquele lugar pra pular ali, o cara tem que ter coragem, mano. Ah, você tá de sacanagem. Calma aí. Você tá de sacanagem que eu vou subir aqui e ser atropelado, né? Ó a minha zalminha ali, mano. Ih, rapaz. Eu acho que eu vou ter que ir lá naquele lugar mesmo, pessoal. Vocês botam fé nisso? Ainda bem que tu deu essa dica, mano. Vamos lá. Vamos aqui. Olha isso, cara. O cara não me deixa subir, não. Tem que pular, ó. É um sacanagem mesmo. E cá. Mano do céu, velho. Ó. Olha a engenharia aqui do negócio. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem a peninha do Mario, não? Pra voar, velho. Olha. Olha. Isso daqui, mano. Vamos agachar, né? Porque aquela... Aquela maldita ali... Dá pra vir, né, mano? Morra! Morra! Pronto. Acho que agora vai dar bom, né, mano? Vai dar bom agora. Eu espero, velho. Eu espero de verdade. Começou a palhaçada, velho. O que que é isso? Ah, não. Ainda tem chance de eu morrer, cara. Não, mano. Depois disso tudo, não, mano. Bora! Bora, time! Bora, time! Tô vivo! Falei, mano! Não foi uma boa estratégia, não. Mas eu tô vivo. O problema é o próximo passo agora, né, mano? Onde que esse bicho vai me matar, velho? Não tô vendo lugar nenhum pra me esconder, velho. Filho do humano, velho. Tchau pra você. Corre, 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 corre. Aê! Deu bom, mano. Sempre confiei. Morra, um. Calma que ainda posso morrer, mano. Eu gastei muito item nessa brincadeira. Ainda tem essas palhaçadas aqui. Tem um elevador aqui. Eu queria tanto que liberasse um... Rapaz, você me assustou com esse... Tem um gordo ali, velho. Sai fora que eu quero enfrentar ele. Será que ele tá protegendo a maldita da... Ah, você tá de sacanagem. Que eu vou enfrentar um gordo desse aqui, mano. Com quatro itens só de recuperação. Só falta ele tá protegendo a parada, mano. Será que ele tá protegendo a alavanca? Não é possível, não. Não é possível, não. Ah, e você sacaneou comigo, mano. Eu vou usar uma grande runa nesse filho de uma mãe. Não vi alavanca nenhuma lá, viu? Morra! Morra! Não vi alavanca nenhuma ali. Cadê a... Cadê a alavanca? Melhor esquiva ao rolar, mas aumenta dano sofrido. É... Tô vendo a alavanca aí, viu? Tô vendo a alavanca aí. Aham. Vamos lá. Continuar procurando a alavanca. Continuar procurando a alavanca. Essa dungeon é uma infinita, velho. Caramba! É o seguinte, então. Tem aquela luz jogando ali. O que eu vou fazer? Dá uma porrada aqui, hein? Aí vai inverter o fogo. Só que a luz acabou. Aí eu vou vir pra cá. Vou dar uma flechada ali. E vou... Vou vir pra cá. A luz vai pra lá. Vamos cair aqui. Bom... Caímos aqui. Não tem nada aqui. Tá esquisito. Parece que aquela luz fez elas sumirem. Dá pra abrir a porta sem alavanca. Dá pra abrir a porta sem alavanca. Ah, não. Você tá de sacanagem. Ah, velho. Para. Isso é... Brincadeira, né? Isso é brincadeira, né, velho? Vamos ficar andando os dois juntinhos mesmo? Nessa palhaçada? Tome. 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 Oh. Um funfô, velho. Usa essa por... Aê, mano. Isso. Ah, lá vem, velho. Mas que péssima hora, hein? Não. Não, não. Bora, meu brother. Cola junto neles. Bora lá no outro. Nossa senhora me pegou! Sobrevivi aí, velho. Tá quase, hein? Vai dar bom agora, mano. Confia. GG. 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 Qual que tá quase morrendo? É o da lança, velho. Que caos, mano. Morra! Morra, mano. Morra! Nossa, velho. Espada grande de Ordovis. Elmo de Machado do Cris... Caramba! Que coisa, velho. Contém o poder do Crisol da Vida, a Tervor, em sua forma primordial. Será que compensa a espada deles? A espada grande de Ordovis, ó. 107, ela é baseada em força C, destreza E, fé D, pede 25 de força, 13 de destreza, 15 de fé. É só o pano pra ver, né? Deixa eu ver se ela tem alguma habilidade. Vórtice de Ordovis. Canaliza o poder do Crisol pra girar a espada inteira no ar. Reunindo impulso antes de golpear o chão com a arma. Essa habilidade pode ser carregada pra aumentar seu poder. Interessante. Baseado em dano de magia, né? Aliás, baseado em dano de fé, no caso. Sagrado, né? Como é que chama essa tumba aqui? Túmulo do herói de Auriza. Bom, two years later, dois anos depois, a gente conseguiu passar o túmulo do herói. E tem um lugar aqui que tá me chamando atenção bem do lado, ó. Mas antes, eu tenho que tentar quebrar essa parada aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um urso grande por aqui. Pra quebrar isso pra mim. Ó o ursão aqui. Fala, meu brother. Chega aí. Chega mais aqui. Chega mais aqui com nós. Quebra aqui pra nós. Isto. Valeu. Muito obrigado. Pedra de Forja mais seis. Valeu pelo help. Eu só tô com um frasco de sangue. Que que é isso, mano? Não tem nada aqui. Ó, tem uma... Tem uma parada ali, velho. Tem uma coisa ali. Eu só não posso morrer. Aqui, ó. Mais uma masmorra, será? Ave Maria, mano. Túmulo auxiliar de Aurisa. Eu acabo de sair... Uma parada sofrida pra outra, velho. Aí não. Ah não, mano. Foda, hein. Tem uma janela pra pular aqui. Isso tá com cara de trap. É óbvio que era trap. Não morre não, né? Tá. Será que eu vou ter que cair aqui? Onde que isso vai dar? Bora, bora aqui. Ué. Oxi. Oxi. É outro lugar, né? Muito parecido. Mais uma trap. Sai, 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 sai. Tipo. Vamos lá. Vamos lá. O cara vai jogar de novo. Será que isso é trap ou isso faz parte? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu vou entrar, mano. E aí? Oxi. Capturado. Bom, saímos do outro lado aqui agora. Pote rachado. Livro de receitas do perfumista 3. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente pegou com esse livro de receitas do perfumista 3? Aromático de jarro de ferro. Tá trancado, né? Então eu vou ter que voltar. Cadê o outro mímico que tinha por aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa debaixo da escada. Achamos, pessoal. Ó. Aqui tem aquele túmulo. Aqui tem aquele que lê pra dentro da cadeia. Bem aqui, ó. Você faz o rolamento. Pá, pá. Tem uma parede falsa. Beleza. Tem uns potes doidos ali que vão se autodestruir. Deixa eles se autodestruirem. Pronto. Se morreram, se... Agora a gente entra aqui. Provavelmente... Nós vamos ser teleportados pro segundo andar. Eu acho. É isso. Isso mesmo. Vamos pro segundo andar. E agora... Tem um carinha ali. Tem um carinha ali. Ok. Ok. Ele volta a gente pra cá. Daqui a nossa única opção é cair. Se eu cair... Se eu cair... E vier aqui... Vai ter um potão aqui agora, velho. Pote cerimonial. Pote cerimonial. Pegamos uma chave. Vamos ver o que é isso. Pote cerimonial. Recipiente necessário pra produção de itens de pote de ritual. Materiais de magia selados em seu interior causarão efeitos quando o pote for arremessado. Ok. Então, mudou um pouco a dungeon, né? Agora, com o caminho que a gente fez, mudou a dungeon. Então, a gente vai seguir em frente aqui. E aqui embaixo agora... Se a gente entrar... Provavelmente vai ter levado pra outro caminho. Ó, mudou tudo, mudou tudo. Agora tem uma escada. Os potes explodem. Pote rachado. Vamos subir a escada. Mais um pote rachado. Ok. Agora sim, ó, pessoal. Abrimos. E, finalmente, a gente pode voltar lá pro início. Com esse pote aqui. Voltamos pro primeiro andar. E... Vou aproveitar que eu não sei o que que tem lá. Aqui a porta se abriu, ó. Vamos lá. Hmm... Joelista guardião do túmulo. Cheio de potes explosivos. Ó ó... Então... Fande assim. Vamos lá... Vamos lá... E aí... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... ... Ok. Pronto Agora vamos pra cima dele A build dele é de É de Power Instance Ou seja, o cara praticamente não para de atacar Ó Um Um Dois Três Quatro Cinco Caramba Venha, venha Vamos ver se é bom assim mesmo Que o cara agarra, velho Vamos lá Uh Dile Cinzas de Soldier do Destino Tá aí, derrotado Tá aí, derrotado